Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Esse cara não bate bem mesmo. E essa nem é a história toda. Depois dele bater no professor de ciências, foi parar no colégio Continuation. No primeiro dia lá, ele entrou numa briga com três valentões e conseguiu arrebentar os três ao mesmo tempo. Ouviram falar no soco inglês dele? O cara tem um soco inglês? É, ele sempre anda com ele pra usar em ocasiões especiais. E ele bate com tanta força que... O marido do cara caiu no chão. Foi mesmo? Eu estou dizendo, ele tem esse lance de não ser tocado. Eu soube que uma vez ele quebrou o pescoço de um cara só porque ele tocou nele. Só porque ele tocou nele. Ele decidiu que não gosta que toquem nele. Isso é muito esquisito. Esse cara joga futebol? Não. Que bom. Mas ele já jogou. Lembram da história do cara que apontou uma faca pro treinador? Sei. Foi ele. Eu só quero conversar com você. Me mandaram escrever um artigo idiota sobre você por ser novato aqui no campus. Vai escrever um artigo idiota a meu respeito? Por que eu pareço idiota? Não, não, não. Você não parece idiota. Nem um pouco. E para que saiba que pouco me importa se você usa droga ou não, eu não conheço ninguém da polícia. Não que eu ache que você use droga ou nem nada desse tipo. Ouça, que tal a gente esquecer tudo isso e fingir que isso não aconteceu, hein? Tudo que eu quero é conversar com você. Me mandaram escrever essa matéria idiota sobre você porque você é o rapaz novo na escola. Então eu achei que... Vai fazer uma matéria idiota a meu respeito? Por que eu iria querer parecer idiota? Não, 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 não. Você não vai parecer idiota. Não é isso. E olha, cá entre nós, eu... Eu não estou nem aí se você curte essa de drogas. Eu não sou da narcóticos, tá? Não que eu ache que você use drogas, essas coisas. Quer dizer... Olha, por que a gente não esquece essa história e finge que isso nunca aconteceu? Não, 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 não.